A noite escura Tinha jurado ser minha e de mais ninguém Ai, 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 da vida Nunca mais te alinhar Vou poder de novo te deixar Quero arrancar esta dor no meu coração A madrugada chegou e eu estava chorando Ela me viu da janela e me ouviu soluçar E ficou rindo Mas quando viu meu punhal Seu riso cessou Ai, 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 da vida Nunca mais da vida Vou sentir o calor nos braços teus Chorando da linha por muro Meu último adeus E ficou rindo E ficou rindo Ai, 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 da vida Nunca mais da linha Vou sentir o calor nos braços teus Chorando da linha por muro Meu último adeus Chorando da linha por muro Meu último adeus Meu último adeus Chorando da linha por muro Chorando da linha por muro